Bom dia gente linda, tudo bem? Eu vou comer uma grapefruit, tomar um café e levar alguma coisa pra eu comer Tá atrasado? Mistura tudo e leva Um rice cake com cream cheese E vou embora Meu amigo falou que tá chovendo, agora já era, vou assim mesmo Ah, não vou derreter? Qualquer coisa eu ligo pra algum amigo me resgatar Desejo em sorte, vai dar tudo certo Bora galera Sem churar É só 14 milhas Depois 14 pra voltar Não vai morrer Eu acho que eu não vou mais Tipo, tá chovendo de verdade Ah não Não Vou esperar um pouquinho Tá chovendo, não dá, vou esperar Enquanto isso, acordei e tô mexendo muito e deu fome Vou comer meu grapefruit agora Vou comer Tosquinha é eu? Você adora meus vídeos Eu primeiro assisti e fica lá Tosquinha é você tomando esse cafezinho Tosquinha é você tomando isso Ótico Sem desculpinhas, agora eu tenho que ir É bom que eu tenho que comer alguma coisa E acho que as meninas não estarão mais lá porque tá tarde Mas eu vou assim mesmo Eu vou chegar lá em uma hora e dezesseis minutos Ainda faltam doze milhas A bosta do meu protetor solar facial entrou no meu olho E eu fiquei chorando o cabelo inteiro E meu nariz que é entupi agora Mas assim, ainda bem que eu vim Tá bem fresco, não tá sol Tá perfeito Vamos lá, eu tô preocupada Eu tô com 60% de bateria no meu celular Eu preciso do GPS, né? Mas se começar a acabar assim Eu vou ter que parar em algum lugar, uma cafeteria E aí, vou ter que carregar Gente, agora eu tô com menos medo Eu fiquei perdida ali na ponte O GPS me levou a um lugar que era só woods Assim, eu não sabia onde era a saída pra atravessar a ponte Eu fiquei com muito medo Eu ia filmar, mas meu Parecia que um luxo Eu ia me pegar a qualquer momento Naquele meio daquele woods Eu tava sozinha Aí agora eu vi que tem alguém andando de bicicleta aqui Aí eu falei, agora dá pra filmar Eu tô com menos medo Me perdi duas vezes Aí passei na ponte, assim, muito creepy Olha o tempo, ó Vou chegar Tá dizendo aqui que faltou uma hora e quatro minutos Uma hora e três Agora ferrou O GPS não fala que tá fechado O que eu faço? Eu vou pelo meio do mato? Um urso me come Ou eu volto Putz, a saída tá logo ali, cara Ai, gente, será que eu vou? Pensando em fazer esse caminho aqui, ó Em volta do rio E poder ir pra lá Acho que eu vou fazer isso, hein? Eu não sei Eu não sei quão perigoso tá subir ali Ou eu arrisco, hein? Ou eu vou por ali Tô com medo da pega Não dá nem pra andar de bicicleta aqui O mato fica se mexendo Toda hora Olha onde que eu tive que andar Eu vim de lá do meio do mato Ai, gente, essa brincadeira tá me dando medo Não dá nem pra eu andar aqui, ó Tem degraus Então, eu fiz aquela O caminho no meio do mato, né? Que aí o GPS recalculou Agora dá pra eu ir andando aqui Vou ir pra eu ir rápido Olha só Wish me luck Saí do meio do mato finalmente Juro que deu medo Sozinha não vou fazer mais isso, não Ah, tem que enfim Vistrada, carro Deu até um alívio Eu não sei o que eu vou fazer pra eu voltar Eu acho que eu vou chamar alguém pra me buscar Aff, dei sorte Tô viva E que enfim tô vendo gente Graças a Deus Sei de uma Vejo um mato aqui no mato, ó Até me assusto Demorei muito, ó 36 minutos ainda faltam Não sei se eu quero dar a volta no lago Uma bosta que eu quero andar no lago Minhas pernas tá muito cansada Tô podre, assustada Aí você olha aqui no negócio do meu relógio Que nossa, fiz vários exercícios Batimento cardíaco lá em cima Você acha que eu tava fazendo Olha, chama o cabelo Você acha que eu tava fazendo exercício? Tava nada Era desespero Coração é a mil Encontrei E eu entrou um bacon velho No meio da trilha A trilha assim só cabia eu Tive que entrar no meio do matagal Pro senhorzinho passar Mas e o medo, cara? Puts Vou voltar sim mesmo Cheguei no lado Olha como eu tô feliz Eu tô podre de cansada Eu vim pedalando Desde o outro lado do lago Não achei as meninas E vim andando E elas tão vindo pra cá Fica aí e espera a gente Então eu cheguei aqui nesse castelinho Eles vendem café da tarde Vou comer o meu oatmeal aqui Olha a minha cara preta Ninguém faz nada Eu nunca comecei minha gororova tão cremosa Tanto que chacoalhou na mochila Olha a minha cara preta Tô aqui no meio de todo mundo Só tô olhando pra mim com cara de dó Uma afemaria Mas cheguei Olha a minha cara preta Caio não quer deixar o bote sozinha Nem se eu quiser Só porque eu falei que tive que andar sozinha no meio do mato Acho que ele vai vir me buscar Eu vou mandar alguém me buscar Eu e minha bicicleta aqui Esperando E a chuva não vai parar não E eu vou confessar Eu tô comendo minha meleca, né? A gente subia até aqui a escapiteria Eles não tinham nada nada Se sabe, saudável pra comer E eu ainda tava com fome Gente, eu comi Tipo, tá um negócio muito doce Que deu até vontade de fermentar Mas eu comi Porque eu tava muita fome Comi tudinho E tô tomando um latte Com dente de amêndoa Esperar o Caio Porque se ele demora muito Vou esperar meu celular carregar Achei um plug aqui E foi mesmo embaixo da chuva E minha missão falhou Falhou Tô super frustrada de novo Igual ontem Olha onde tá minha bike O Caio O Caio não pôde me buscar Ele tava muito busy Lá onde ele tava Não pôde mandar ninguém Pra me buscar Aí eu tive que chamar Um lift E teve que ser O carro grande, né? Tipo assim Não dava pra ser um carro qualquer Porque tinha que caber Na bicicleta E o motorista É muito bonzinho Porque eu liguei pra ele Falei Olha, vai ter que vir Eu e uma bicicleta Ele falou Não tem problema Aí se perdeu Mas enfim Fui resgatada Então, olha Não foi como eu planejei Porque eu queria muito ter voltado Olha, eu vou vir aqui Um dia de carro No mesmo lugar Só pra eu poder voltar de bicicleta Pra eu fazer o caminho da volta Mas o Caio não queria Que eu fizesse o caminho da volta Porque eu descrevi pra ele Tudo que eu passei Aquelas trilhas horríveis Não dava nem pra subir Me perdia Várias trilhas fechadas Em manutenção E a GPS tinha que recalcular Sabe? Cheguei atrasada As meninas já estavam indo embora Enfim E ó Tô meio assim chateada Porque eu tava com tanta Mesmo depois de ter comido Toda a minha meleca Eu ainda tava com tanta fome Comi um negócio Parecia que era uma barra de açúcar Pulo Tava nem aí Comi tudo Tudo Comi o negócio Mas ainda mais Não dei tanto de bicicleta Que deu pra ver Eu comer um set Nem ligo Tava delícia Tava delícia Até passou a fome Assim, sabe? Completamente Vou fazer isso de novo Mas com alguém Não vou sozinha Não recomendo Fiquei com medo Deu medo Agora eu tô indo pra casa de carro Ó, isso que é parcial Pode ficar vendo a paisagem Assim, ó Pra que que você vai de bicicleta Se mata Fica mal cansada Depois tem que comer uma barra de açúcar gigante Fica se sentindo culpada Ai, eu trouxe meu Trouxe meu suplemento Com carboidrato Acabei o rolê Comendo uma barra de açúcar Mas foi muito bom, né? Muito bom Agora eu vou curtir a paisagem De verdade De verdade Eu gosto até que enfim Não tem vento na cara Não tem lama Pulando em cima de mim A maquiagem não tá escorrendo Não tem o protetor solar Entrando no olho E lacrimeja no olho Sem sofrimento É, sem sofrimento Não foi como eu planejei Mas ó Eu vou voltar aqui Eu vou vir aqui Trazer minha bicicleta de carro Só pra eu voltar Ficar o caminho de volta De bicicleta Eu vou Vocês vão ver Fácil eu vou Tá bom? Cheguei Ele acabou de me deixar aqui em casa Ó Vou secar a bicicleta agora A chuva não parou Ainda bem que eu peguei um lift Vou achar que eu falei na missão Tipo assim Só não deu certo Porque essa chuva aí atrapalhou tudo Vou ficar em casa Nem pra academia dá pra eu ir Não dá Com as pernas mole Mole É isso aí gente Tchauzinho Até a próxima aventura Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri